E a gente estivesse vendo a lua de lado, ela na frente assim, ia estar iluminando corretamente a bolinha da lua. E a gente ia estar vendo ela tipo de lado aqui, vendo a sombra que ela não está, por ela estar lá, mas só que o sol está aqui, ele não está lá em cima, né, irmão? Então, era para estar... Então, isso que embola a mente do caboclo. Era para estar com a lua cheia agora. Como que tudo foi organizado certinho, o planeta não tão perto do sol para não matar os seres humanos? Bem certinho o bagulho do céu. A camuflagem que a gente tem invisível em torno da Terra, que protege a Terra, não deixa nenhum asteroide entrar por causa do campo invisível que existe. Como que pode, esse campo é feito do que é oxigênio, é o oxigênio que corre dentro ali que não deixa os baratos, entendeu? Sei lá, mano, porque fora de... em órbita, em órbita lá, como que, entendeu? Você entra em órbita, então para entrar em órbita você tem que sair aqui da dela. É, os caras fazem uma curva lá ainda, né? Dizem que entrou, o bagulho começa a descer. Descer lá, então... Aí é foda, né? Dá um sarve aí, meu. Salve, cachorro. Olha o cachorro já filmou lá. Né, pilão? Pilão, o que está com? É lá em março, entendeu? Deixa eu filmar lá de novo. Chave demais, senhor. Já vou gravar um som já. É. Tá gravado aqui. Deixa eu ver o segundo campo. Só te carrego pra cima dos emocionados. Aqui, tem aqui, mas eu não gravei. Escrevi esses dias que ela olha primeiro no espelho. A chave, esse beat, né? É, tem que lançar essa. Eu tenho que decorar ela e... Não, finalizar primeiro, né? Pra depois... Olha o card B, tá ligado? Primeiro finalizar, daí depois eu decoro e faço que nem eu fiz aquele dia. Eu tenho o áudio, né, mano? Vou colocar o áudio. Nossa, agora tem que bater as fotos, né? Você é louco.